Oi pessoal, sou a Mariana E hoje eu tô aqui em Londres E eu tô na loja de Harriet Que é a loja mais famosa e a maior loja aqui de Londres E tem várias coisas, tem restaurante Tem brinquedos, tem animais Tem um monte de coisa Então agora eu vou lá Vem comigo Chanel, Louis Vuitton, Prada Essa loja é muito chique Ah, e agora eu e minha família, minha mamãe que tá gravando Meu papai e minha avó A gente vai pro Burger Bar no quarto andar Vem? Então eu tava aqui na MAC e eu comprei essas maquiagens E olha só o que que ela fez no meu rosto Se você gostar Olha gente, essas luzes que espiscam Olha que bonito Gente, olha isso daqui fizeram da Harriet Esse é o lugar onde a gente tá E é tudo feito de levo Oh meu Deus Eu achei meio justo que eles tem um bando de bandeiras e a gente não tá nisso Poxa, cadê o Brasil? Poxa, eu 몰�ufa Eu preciso Já não tenho Eu canto Eu tenho Brasil Eu tenho Brasil Eu tenho Brasil Poxa, pode ver Poxa, pode ver Boa dia, Adonai E aí Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a todos por hoje Não esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um like E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí